Fala rapaziada do portai 15 gameplay estamos juntos aqui para mais uma gameplay de minecraft ftb feed the beast ou o caralho que eu parto antes de qualquer coisa antes de você pensar em qualquer coisa já dá um like aqui embaixo para ajudar o canal se você não é inscrito já se inscreve aí para nos ajudar e por favor já compartilhe esse vídeo para não esquecer compartilhe esse vídeo nas redes sociais ou com quem você com uma pessoa que você queira que saiba que gosta de minecraft que você queira mostrar o vídeo dito isto eu quero dizer para vocês que eu gravei um vídeo inteiro bonitinho lindo e que eu falava um monte de coisas e eu descobri que eu só gravei o áudio não gravei o vídeo eu fiquei puta eu apaguei o áudio agora eu tô mordido pra caralho eu tô aqui gravando de novo no vídeo em questão eu tinha destruído a casa ali e o nome do vídeo ia ser destruindo a minha casa no servidor tkcraft reloaded para dar aquele sustinho aquela análise sensacionalista na real eu tô achando que eu vou botar o mesmo título não sei ainda e eu comentei o que nós vamos fazer com relação à casa aqui eu tinha começado a fazer o vidro aqui de vidro desse normal e daí eu desisti no meio do caminho disse não eu vou fazer com esse vidro transparente vai ficar muito mais do caralho eu quebrei os vídeos que tinha feito e eu descobri que eu não tenho vidro desse suficiente para fazer toda a lateral da casa então vou fazer em um outro vídeo nós vamos colocar também comentei que o painel gigante que do portal r15 gameplay eu não sei se vai dar para servir de painéis porque tem um monte de regras chata com relação aos painéis aqui nesse servidor que não pode ser em formato de liso tem que ser em formato de essa porra aqui que eu esqueci o nome formato de flor mas o bloods here me disse que eu podia fazer painel levantado painel abaixado painel levantado painel abaixado painel levantado painel abaixado isso não me falha a memória eu quero confirmar isso com ele ou com a ju se por acaso eu puder fazer em dois níveis eu vou fazer o painel aqui em dois níveis e isso aqui se por acaso não der eu vou preencher com algum outro bloco e eu quero ajuda de vocês para me dizer qual outro bloco que seria legal botar aqui isso seria muito legal da parte de vocês me desse tipo coloca o bloco tal que vai ser do cara que eu vou adorar mesmo tá e daí eu vou botar os painéis em cima da minha casa fazer uma chopana gigante de painel em cima da casa eu acho que se do caralho ia ser do caralho fazer uma chopana de painel em cima da casa que mais que eu tenho para dizer papapá papapá agora eu me liguei que o gameplay ali tá com um pedaço que tá 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 fudido eu quero diamante cortar re 15 gameplay isso aí eu falei também que eu só não liberei ainda a minha localização no mapa porque eu não comprei toda a minha casa vocês vão ver aqui agora eu comprei a minha casa até aqui só e do outro lado eu comprei só um pedacinho dela ainda que foi até aqui assim que eu comprar toda a extensão dela para os dois lados eu vou liberar minha localização no mapa para nós montar nossa vila que vai ser uma vila do caralho eu quero encher isso aqui de casa legal na volta para a gente fazer uma vila fudida e bem bacana tá galera eu acho que era tudo isso que eu tinha falado no outro vídeo eu tenho que começar a preparar também o lugar do computador eu tenho que terminar de enfim encher de lá minha garagem aqui provavelmente eu vou colocar lã azul aqui nos cantos de cima também do andar 2 né que mais que mais que mais que mais aí eu falei né que vai ser o fundo da garagem o fundo dela é que o segundo lado vai ficar cabeamentos as pôr do jeito fica mais vamos dizer assim escondido comentei como é importante você compartilhar os vídeos do canal porque ajuda muito mais do que dá um like compartilhar hoje é o que tá que faz que a fórmula de sucesso eu preciso que mais gente conheça os vídeos porque basicamente estou tendo as visualizações das mesmas pessoas eu lanço um vídeo pá batata tem 50 visualizações certas no primeiro dia provavelmente são as mesmas pessoas aí depois ao longo da semana dependendo do vídeo em si o vídeo alcança 100 ou 200 views dependendo do vídeo mas eu posso dizer que a média se eu lançar um vídeo vai dar 100 views e são os mesmos 100 eu preciso de mais inscritos para que quando eu lançar um vídeo eu não tenha só 100 views eu ter 150, 200 aumentar esse número e eu conto com a ajuda de todos para compartilhar o vídeo e fazer mais pessoas conhecerem o canal então é isso espero que vocês tenham gostado não deixe de clicar em gostei de se inscrever no canal de compartilhar o vídeo de seguir a minha conta no twitter e de curtir a página no facebook do canal e até o próximo vídeo tchau